O que você fala para o Marcinho agora nesse momento especial? Marcinho é maravilhoso, ele merece isso e muito mais. Uma pessoa maravilhosa não tem igual. Amigo, irmão, te amo muito. Felicidades hoje e sempre. Te amo de montão. Feliz aniversário, você é uma pessoa maravilhosa. Deixe tudo, tudo de bom para você sempre. Te amo muito. Felicidades hoje e sempre. Te amo demais. Marcinho, meus parabéns. Tudo de bom para você. Continua esse rapaz bacana, alto astral, essa pessoa maravilhosa. Beijo. Eu quero parabenizar porque além de amigo, ele é muito mais do que ele é meu filho. É o quê? Meu filho. Seu filho? É. Alô, Marcinho? Sua mãe aqui. Mamãe te ama, filho. Marcinho, um grande abraço. Continua a ensinar essa pessoa maravilhosa que você é. Marcinho, por favor, me bota aí no seu hall de amizade e me chama para o Zoroc. Tchau. Tchau, obrigado. Alô, galera da TV Megazul. Eu sou o Diego Lima. Estou em Mucurici, Espírito Santo. Hoje é aniversário de Marcinho, cara. Hoje o trem vai pegar. Hoje o trem vai desandar. Bonito. Hoje está frenético, hoje está massa, está bom demais. Vou fazer uma super cobertura. E você que está aí, vem comigo, porque agora é nóis. Roda a vinheta. E todo esse caminho você te corte. Se eu não me engano agora, vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói me doer sem você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai levantar a abrir a porta desse amor. Quando eu tiver dorada, sabe? Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já foi embora. Estou aqui com ele, o dono da festa. Marcinho, aniversariante da noite. O cara que foi recebido pelos amigos. Surpreendido até porque era um aniversário surpresa. Está aqui hoje celebrando essa data tão especial. Uma data que poucos chegam, né Marcinho? Nos dias de hoje, 28 anos. É muito ano. É muito ano, né Marquinhos? Não. É pouco. Eu não sei o que dizer. Você vai dizer que ele está feliz. Na hora que eu cheguei. Não, na hora que eu cheguei. Na hora que eu cheguei eu fiquei meia hora. Fiquei meia hora assim. Você não sabia? Não, não sabia. Pois é, foi uma coisa repentina. Meu aniversário de fato foi na quinta-feira. Quinta-feira, quinta-feira. Quinta-feira, quinta-feira. Aí cheguei hoje aqui, juro que eu não imaginava. Reconheci as pessoas e ainda não percebi que era meu aniversário. E quando começaram a cantar parabéns, eu fiquei surpreso de fato. Vamos parabéns, amor. Parabéns, amor. Parabéns, amor. Parabéns pra você, nessa data querida. É muita felicidade, é muitos anos. E agora eu digo que a cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela sobe, ela desce, ela tem um corpo boi. Ela sobe, ela desce, ela tem um corpo boi. Eu disse, ah, elas estão escondeladas. Ah, elas estão escondeladas. Valeu, delícia, se você me mata. O cara que foi surpreendido hoje aqui pelos amigos, aqui em Mercurício e Espírito Santo. Diz ao pessoal aí que ele é mais famoso que o prefeito. E nós estamos aqui com ele aqui. Tem um cara que chegou aqui, eu não sei quem é direito, mas nós fizemos a bermuda da irmã. Massinho é o seguinte. 2.8, né? É uma idade bem expressiva. A gente comemorar num lugar bacana, numa sua cidade de Natal, com grandes amigos, num lugar paradisíaco, bonito. Que eu represento pra você essa data, nesse momento especial. Muita alegria, ela é no Best Street Forever. Vamos esse homem. Muita alegria, ela é de verdade. Vai, vem Santinha, vai. Vai. A Santinha perdeu o sorriso, tomou uma de a boca. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de boca em boca. A Santinha perdeu o sorriso. Tomou uma de a boca. Quando bebe, ela é um perigo. Sai beijando de boca em boca. A garrafa fica a Santinha. A garrafa fica a Santinha. A garrafa fica a Santinha. Come on, baby. A garrafa fica a Santinha. A garrafa fica a Santinha. Você acarou a vida da Santinha. Vamos, mas desce que ela desce. Desce, desce, desce. Sem desistência. Vamo, mas desce o povo que ela desce. Sabe, que ela desce. O que ela desce. Desce, 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 desce. Senhor Rodrigues! Música E só a vida não tem graça Só parece que nada se caixa Só venho aqui Porque só eu estou no começo do fim Mentira, mentira! Chorei, mentira! Eu vou te amar por mais uma vez Se você sorrir eu te gosto de novo Eu volto no tempo só Corta pra mim! E agora eu estou aqui no negócio de massinho Adoro! 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 Você mora aqui, mais seu nome? Igor! Igor! Tudo bem, Igor? Tudo bom! Quantos anos você tem, Igor? Eu tenho 20! Maior de idade, né? Exatamente! Já aguenta! Demaixo! Gosta do massinho, né? Su amigo? Massinho é o best friend moleque É mesmo? Ele é raro É o mais famoso hoje, Mucurista Como é que é? Como é que é? A sotinha perdeu o juízo É esse aí Meu best friend também É o que? É o que? Amigo de massinho também Faz parte do clã? Não Esse aqui é hétero É meu amigo ele Você é hétero? Mas quando ele bebe, ele pede o juízo Pede? Já fez! Perdeu, né? Vai ficar só na bebida? Vai ter algo a mais? Não Isso é o que? Isso é o que? Isso é a noiva É 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 noiva Se curta a festa por mim Bebe por mim Porque eu não tô aguentando não Obrigada Valeu, massinho Te amo, amigo Explica uma coisa aqui E ela pode explicar também Nossa missão hoje é saber Por que essa estranha aqui Pregada aqui Essas lantejou Essas miçangas O que que é? Porque todo mundo Usou esse negócio do carnaval Menos eu, velho Aí eu tive o português Da de hoje De usar E eu tô usando Coisas de roupa Agora na cara Que roupa Que roupa Isso que é um acessório Um lindo, maravilhoso Eu quero é brilhar hoje Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Cara, você conhece o Marcinho da onde? Pois é O CuriCi dos Rocks E o Marcinho Ó Você pode tirar pelo rock de hoje Ele conhece todo mundo, velho Marcinho da onde? E você? E você? E você? Conhece o Marcinho da onde? Eu conheço o Marcinho desde pequeno Olha o lugar da TV Megazul Tem o cara que tem mais cheiro de espirito Do santo Agricultor Entendeu? O cara que mais produz pro estado Tá de baguimar aqui E aí, tá? É mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vamos tomar vodka e piraca e o rock da filé Muita mulher bonita Tá solteiro? Solteiro E quanto tempo já tá solteiro? Solteiro uns 4 meses, 5 meses Quantos meses? 4 meses, 5 meses E como é que tá sendo pra você? Rapaz, tá maravilhoso isso aqui A população mundial Lá que um dia chega na casa dos 8 bilhões de pessoas A maioria é mulher Só que tem gente querendo virar mulher Chegando uma festa como essa Você vê mais mulher Então tá ficando bom pra nós, não tá? Bom Pra mim tá bom, pra você Eu não sei se você gosta de mulher também, velho Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Poxa, Téria Eu pensei que a gente fosse a mesma Estante mulher bonita, hein? Vamos sair hoje acompanhado? Eu com você, não Mentira! É o seguinte Toquei com ela A Renata Uma das mais famosas Do norte do Espírito Santo É isso? Nunca fui Todo mundo tá falando aí, velho Mentira Nunca foi Aniversário de Marcinho Eu sei que você é uma pessoa Que tá bem próxima dele Uma data tão importante Na vida dele Tá hoje aqui curtindo Com os amigos Ele é meu irmão Uma pessoa que chegou pra Ele veio de presente, né? Na minha vida Porque na minha casa Nós estamos em três mulheres E chegou ali também Mais uma mulher Peraí, peraí, peraí Peraí, minha Buguei, buguei Chegou mais uma filha Qual filha, gente? Marcinho Oi, Marcinho E agora Que droga de amor É esse que sentirá Para o amor Da sua vida Quem foi? Quem foi? Calma aí Hoje eu sou passado Pra você É mesmo, é? Você é modelo? Oi? Modelo? Quem me deram Já foi Eu sou o Lázaro Eu conheço o Lázaro, velho Alô, Samuel Alô, Dani Eu tô com o Lázaro também E prazer conhecer você, Lázaro Você mora em Ponto Belo, né? A Lázaro foi um estouro No TV Megazone Eu tô aqui Eu ainda faço No Massinho Por quê? Amiga no Massinho também? Sou Prazer conhecer você, viu? Bonita, viu? Modelo Gente, modelo Eu tô com o Silvio Santos, né? Peraí, que é isso? Que é isso, Daero? A Mulher Maravilha chegou, hein? Que que é isso? Que que é isso que você tá bebendo? Vótica e suco de caju Mas é bonitinho, né? Por que que você não bebeu até agora? Eu tô bebendo, gente Me dá aqui, me dá aqui Olá, licença Uai, véi, suco? Uai, véi, suco? Tem o que aqui dentro? Vótica e suco de... É suco de vótica, né? Parece não Isso aqui é água Água ou suco puro Porque vótica não tem, não Eu não bebo boa vótica com vocês, não Não, é porque eu não quei muito jeito Eu tô querendo saber aqui Deixa a menina casada passar Isso aqui no filme Passa aqui A Tarde é preta Você conhece Marcinho da onde? Marcinho Como é que é o seu nome primeiro? Primeiro seu nome Beatriz Beatriz, nome bonito, sabia? Quantos anos? 21 Já aguenta Vem cá, você namora? Não Tá solteira? Tá afim de namorar? Por enquanto, não Tá afim de pegar? Hoje tô tranquila Hoje tá tranquila? O que as mulheres falam é que quando não quer pegar ninguém tá tranquila Mas isso é mentira O negócio de tranquilidade é só questão de conveniência, não é não? Não, não Hoje não Hoje não A pior coisa que pode é ouvir Tchau Tchau Tchau, Beatriz Mulher Maravilha por quê mesmo? Foge, foge Mulher Maravilha É o quê? Foge, foge com o Superman Foge? Foge Você falou outra coisa Foge F-O-G-E Você tem namorado? Tive Porque no ano passado, quando eu entrevistava você, você falou que tinha Eu não tava com ele Hoje também você falou que tava, mas não tava Não, eu tava com ele ano passado Esse ano não vai Você quer namorar? Hã? Você quer namorar? Daqui um tempo, agora não Não, agora não Se for namorar você me fala Beleza Vem cá, Lázara Voltamos aqui pra Lázara Lázara E aí, namorando? Não Quer me entrevistar hoje? Me entrevista o meu sonho Não, hoje eu quero ser entrevistada Depois eu vou entrevistar você, você me entrevista? Com certeza E aí, como é que tá a festa? Tá gostando? Tá tomando o quê? Bebendo o quê? Refrigerante Tá tarando hoje? Não Tô tranquila Tranquila? O que as mulheres falam é que quando não quer pegar ninguém, tá tranquila Mas isso é mentira Já namorou? Já, já Não pega assim não Pega assim, baixa, assim, ó Já Já namorou? Já Quanto tempo? Dois meses Isso é namorou? Experiências com homem têm sido negativas pra você? Péssima Gente, a verdade é que ninguém vale a pena Sabe por quê? Sabe por que você tá falando isso? Porque você tá me conhecendo agora, sabe? Gostou? 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 Não, não gostei não Você quer segurar o microfone? Quer pegar? Pegue, pegue, pegue A realidade é que ninguém vale a pena Gente Vocês Tem que ser ruim A partir do momento que você é boazinha Só se ferra Ninguém vale a pena Você tem que libertar a garota má Que existe dentro de você Que bom Calma aí, vou querer cantar Mas meu amor não tem problema, não Agora vai sobrar então O quê? Um pedacinho pra cada esquema Só um pedacinho Alô pessoal, tamo de volta aqui Molhado de catuaba Tudo bem? Tudo ótimo Você mora onde? Nova Enécia Nova Enécia, Espírito Santo? Isso Brasil? Não Estão dentro da terra? Qual é o seu nome? Viviane Viviane? Qual é o Instagram? Viviane Underline 9 Quantos anos? Vários seguidores aí, por favor Agora vem cá Explica esse corpo pra gente aí Gorda, celulite, gordura Quem não gosta de celulite é viado, sabia? Ufa, ainda bem Meu irmão, vocês estão em mucurecie Não entrevista ele não Porque ele é queimado Que é queimado? Gordo e feio E chato O que é queimado? Como é que é? Gordo e o quê? Ele é muito enjoado Não entrevista ele Por favor Eu não te pedindo Ele é muito otário Por favor Essa aqui tá no rock Dessa que não é pra atravessar? Você tá vendo quem é sem educação, né? Ah, peraí, deixa eu falar com ele Peraí, peraí Eu tenho... Epa, dá licença, queimada Quem queimada, ela? Passou na abelha? Não passou, velho Tem que passar na abelha Não passou Vai fazer o 22? Hã? Vai fazer o 22? Não sei o que é Sabe não, sabe Você sabe Vai que não me entrevista ou não? Vai Vou atravessar você, vou continuar Então elimina, então elimina É E Uri A gente vai falar hoje ainda Na íntegra Na íntegra, viu? Na íntegra É nóis, viu? Depois você vai lá com as pessoas queimadas Você vai lá com as pessoas de reputação no município, valeu? Vem cá, beleza Pode deixar Você forma esse ano? Forro Eu tô querendo Vem cá, vem cá Vamos terminar a entrevista Quem sabe faz ao vivo Vamos terminar a entrevista Vem cá Vem cá Você vai dormir aqui hoje? Em Montanha Montanha? Tem parente lá, amigo? Amiga Vai dormir na casa de homem ou mulher? Mulher Homem não Hoje nem Não, hoje não é dia não Massim falou o seguinte Pra gente brindar o aniversário dele hoje Tá afim? Não De brindar? Não Não quer brindar não? Não Massim, manda embora de sua festa Pelo amor de Deus Beleza? Como é que é o nome? Como é que é o nome? Vim aqui cantar infiel Fiel, infiel Você é infiel? Você é infiel? Infiel? Nunca Nunca foi Esse mundo é tão bom que mulher não mais é infiel não Mentira Todas são Toda mulher é infiel, sabia? Eu nunca fui fiel Falando de coração Nunca Vamos cantar a música, vamos cantar a música nós dois? Vamos cantar a música nós dois? Depois de infiel Agora Eu gosto de infiel Infiel eu gosto também Vai lá Isso não é uma desculpa Eu não quero te orgulhar Descobri mais um ano Te encontrando pra desculpa Augusto, 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 Augusto Hoje é acabada Hoje não tem hora de ir embora Hoje ele vai ficar No momento deve estar feliz e achando que a mulher Não perdi nada, acabei de me lembrar Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção Mas em casa sem rumo, você é a minha opção E agora será que a coisa tava assim? Saber de prosseguir a culpa não é minha Não, não é minha O seu prêmio que não vale mais, estou te entregando Muitas malas lá fora aí, que você é o seu Essa profissão que a nossa filha vai machucar Da nossa mão, você agora vai brincar Que um traidor Que um traidor me peça esse amor E aí, infiel Eu quero ver você morar no hotel Estou te empolgando no meu coração Assumo as consequências dessa paixão E aí, infiel Agora ela vai fazer o meu papel Daqui um tempo você vai se acostumar E aí você é ela que vai enganar Você não vai mudar Alô! Alô! Alô, Marcinho! Daqui a pouco eu falo com você Marcinho, ô Marcinho Marcinho Vem cá, Roberta, vem cá É o seguinte Marcinho autorizou fazer entrevista na festa dele E você falou o que comigo? Falou que eu poderia brindar seu aniversário Não foi? Não foi isso? Você falou que poderia brindar E poderia brindar com um selinho Não poderia? Pode Brindou, vai E eu e ela? Fica, mano Vamos beber porque eu amo É duplo Eu achei, começou É gay, é gay, é gay Olá, pessoal Estamos aqui, como é que é? Tudo bem? Tudo ótimo Você conhece o Breno de onde? Na prefeitura Você trabalha na prefeitura também? Sim Todo mundo trabalha na prefeitura aqui, né, Breno? Todo mundo, todo mundo Tem emprego aqui, sim Tem que trabalhar na prefeitura Doutor Osvaldo, me encontraste também É o seguinte Eu sou o nosso lado da melhor prefeitura que tem Você tá namorado? Graças a Deus, não, né? Solteira Marcinho falou que a gente tem que brindar o aniversário dele hoje Sabia? Ué, claro que eu sei Vamos brindar? Você brinda com ele, ele vai adorar Vamos brindar a festa Vamos brindar a festa Bora brindar Oi? Bora brindar a festa dele Bora Não sei nem um Vou escolher, eu posso escolher um Escolhe, vai Vai que eu quero ver Vamos lá Vai O gordinho Vai Quer dar um beijo de você pra celebrar a festa do Marcinho, pode? Não, ela é minha irmã Se minha irmã tivesse aqui, a gente ia fazer uma permuta Não, mas sua irmã eu posso Sua irmã eu posso Pois é, a gente ia fazer uma permuta trocada, irmã, bora? Vamos, ué Eu faço negócio, hein? A gente negocia tudo Você negocia com minha mãe Facinho? Na próxima, bora? Fechou Vamos, vamos entrevistar aqui Vamos, vem cá Como é que é a música? O meu forte a retrata sem sua fé A mesa de jantar agora é só amor Com quem não falo de razão Agora vai E agora? Boa rock Boa rock Boa rock Boa rock Boa rock Tá apaixonado? Como é que é o seu nome? Lucas Você mora aonde, Lucas? De Véscove Eu sou de Aracruz Mas tenho negócio de Pozo da Mata Nós moramos em Pozo da Mata, Bahia Todos os amigos aqui presentes E várias pessoas de vários lugares Vieram comparecer aqui no... 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 No aniversário do nosso amigo E a música apaixonada? Uuuu Você partiu meu coração Partiu meu coração Mas meu amor não tem problema Beleza? Diz que é delegada, hein? Delegada? Desculpe aí, velho De autoridade Hoje eu sou repórter pela terceira vez Lázara Lázara Gente, eu tô com a mesma roupa da outra É mesmo? Bota aí, Samuel Bota aí, Samuel Bota aí Gente, nós encontramos ela de novo Lázara A repórter da zoeira E hoje, Mucurici Ela é a repórter Sexual Mesma roupa Mas é porque... É a segunda vez que eu tô usando, gente É muito azar É o azar, né? É o azar Azar É... Sim Vai lá, né? O que tá achando da festa? Olha, Márcia A festa A festa... A festa... A festa... A festa... Bota aí Os caracteres A festa tá bem organizada, né? Bacana, é um macio... A gente pode perceber que ele... A intimidade de amigos E hoje aqui tem sido uma festa... A festa... E você, né? Você tá demais É um maravilhoso Tudo bem? É... O que mais? O que mais eu preciso? Pra gente finalizar agora a entrevista, tá? A nossa entrevista tá demorando Tá Mas demorando mais que a entrevista Ficou de frente com o Gabi E o João Soares Da Lígia Antiga Cara, é o seguinte Precisa ficar consertando assim O seu decote Oi? Não precisa ficar consertando assim, não Aqui, Fala Corta isso que minha mãe vai brigar É sério Sua mãe briga? Muito Ela falou pra mim não? Não dá entrevista mais Se fodeu Não quer brindar não? Não Mas sim, manda embora da sua festa Pelo amor de Deus Manda embora Ele não me manda embora não Claro que sim Você não quer brindar Eu sou VIP Você não quer brindar a festa dele Eu tô com o meu aniversário Tem três dias já Mas você não tá querendo brindar a festa dele Aí, ema, ema, ema Cada um com seus problemas Bota o coiça aí Ui Nossa senhora Fala seu nome de novo, Viviane Ferreira Viviane, tchau Tchau Tudo bem com você? Tudo jóia Ela é alegre, alegre Amizade Fecha no massinho Você é amiga dele Qual é seu nome? Roberta Eu tô a Mini Couto Espera, eu tenho você no Facebook, eu acho Roberta Couto Se for Tenho ela Tenho você, sabia? Tenho Adson Lari Eleitoralmente Amizade Amizade É fantasiada de que hoje? De Mini Ai, que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Quantos anos você tem? 19 Ela é novinha Já aguenta Demais Advogada Advogada, prazer Prazer, tá Sou quase advogada também Quase? Quase Termina esse ano Ou é advogada ou não é, amigo? Você não passou na aula Fazer uma parceria Estudando de direito Você Assim que formar você será bacharel em direito Assim que passar na prova Mas eu vou passar, vou passar antes, gata Passa mesmo Vou passar, porque eu sei pra caralho No nono período, faz a prova e faz É, no nono, vou passar Você namora? Não Vamos namorar? Não Me contrata como estagiária no seu escritório? Contrata Você atua em que área? Estou precisando Todas Todas Iê, iê, iê Infiel Ela tá animada com você, bicho Tá animada Eu pensei que ia preferir o som aí Mas Já vi Foi outra coisa Ele tá entrometendo na festa aqui Porque é o seguinte O cantor tá dando entrevista E o povo querendo música Santinha Da Santinha Da Santinha Será que dá pra cantar? Bora ver Bora ver ao vivo A Santinha perdeu o juízo Como a mãe já coloca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A Santinha perdeu o juízo Quando o mundo não ficou louco Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Vai lá, perdeu o uísque a Santinha Vai! Santinha Vai! Em abastece que ela desce Desce, 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 desce Abastece o fundo que ela Vai! Desce que ela desce Essa é uma roca da Bahia, nego! A Santinha perdeu o juízo Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Vai da merda Vai da merda Vai da merda Vai! Vai da merda Vai! Vai da merda Vai da merda A Santinha perdeu o juízo Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca Rapaz, perdeu o uísque a Santinha Abastece que ela desce Desce, 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 desce Desce, desce, desce Abastece o fundo que ela desce Abastece o fundo que ela desce Abastece o fundo que ela desce Desce, 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 desce E aqui também Faz o L Faz o L É isso aí, Neto Queiroz? Neto Queiroz Neto Queiroz, contratar aí pra sua festa, pro seu aniversário Contrata aí Qual o telefone? 27-99801-6988 Liga lá que você vai ter um show sertanejo bem legal Então tudo bem Mas seu nome, você tá onde? Você fala de onde? Rosângela de Itabaiana Rosângela de Itabaiana Aqui perto, né? Espírito Santo também O distrito de Mucureci, não é isso? Isso mesmo E você? Que você é amiga do Marcinho? Se eu sei da vida do Marcinho? Você sabe? Pouca coisa Ainda bem, viu? Ainda bem Tomando o que aí hoje? Tô tomando uma xixa que é pra alegrar o coração Seu coração tá triste? Tá bonito meu coração, fechado Vem cá Tá namorando, casada? Não Estou solteira, graças a Deus Tô procurando alguma fé? Não Tô de boa, com a xixa Toda vida Tá feia a situação Vamos tomar, vamos tomar Marcinho, quem bebe, bebe ao vivo Bebe ao vivo Bebe, bebe, bebe Vira tudo Tudo Bebe Vamos lá, vamos lá, vamos lá De uma vez só Não pode parar pra respirar Olha ele Olha ele Gofô, 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 gofô Gofô, gofô Não, eu vou ir beber tudo Só que ele tá fraco, poxa Alô, Breno Cedes E aí, velho Essa é a divulgação sua aí Pesada dos maiores cantores do Brasil Como é que significa isso pra você, meu amigo? Muito obrigado Aquela vinheta Breno Cedes.net É isso aí, né, Breno? Isso aí Eu divulgo os cantores do Brasil todo aí Entre Asas livres Luxúria Os cantores do Brasil Estourados no Brasil todo aí Uma satisfação, pessoal, tal Existe sim, porque é um dom Que Deus me deu Irmã de Tiago Irmã de Tiago Irmã de Tiago Beijo em Coletivo Brasília Vingadora Vingadora também Vila Pico de Brasília Porque Brasília é raça Adorei Brasília Adoro Quem tem a pulseira do aniversário Alô, galera, TV Mega Azul Esse cara aqui Todo mundo conhece TV Mega Azul Esse cara aqui Fala o nome dele Fala seu nome Johnny North Glass Johnny North Glass North Glass é americano esse nome, hein? Oi É americano esse nome? North Glass é o nome da rede de empresas Que a gente tem De vidro automotivo Esse amigo do Marcinho é onde? É com o tempo Marcinho, a gente tem um grupo do WhatsApp Ele é muito querido na região E, velho Todo mundo tá aqui por causa do cara Porque o cara é bom Mulherada, como é que tá? A gente já vindo a expectativa das mulheres, né? Tem muita? Ah, mas... Tem bastante aí Tá satisfatório Tá ótimo Já pegou alguma? Ainda não A intenção é pegar mais tarde, né? Mas vamos ver, mas... Eu posso estar lá? Pode, Ana Pode, Ana Segura, você quer segurar o microfone? Segura, deixa eu segurar Eu quero segurar no microfone Eu quero segurar o negócio Olha, chegou mais uma daquelas Com os trens colados Os trens colados, velho Os meninos Quando eu estudava Quando eu estudava Quarta série, quinta série A professora um dia pediu pra levar Nem missanga e tal Pegou alguma coisa Pediu pra colar no caderno Hoje colou na cara, velho Tempo mudado demais Vem cá, vem cá, Ana Chama a Loura, chama a Loura aí Uma Loura e uma Morena, né? Tem que ter uma Loura e uma Morena Ei, Loura, tudo bem? Tudo bem, Loura? É o seu nome? Carol Carol Alô, Carol Carol, Carol Você namora? Não, solteira Carol Bota a vinheta, Samuel Alô, Carol Cadê aquele namorado de fundo seu, Carol? Tudo bem? Ah, graças Você mora onde? Ponto Belo Ué, todo mundo é Ponto Belo aqui Ponto Belo Carol, tudo bem? Tudo Carol mesmo? Ana Carolina Isso aqui é o que? Colada aqui, o que? Missanga? É o LED É o LED Pra que assim? Quem manda o aniversário? Não, mentira Aqui eu vi no carnaval Todo mundo usando isso Isso é moda Bloquinho é de carnaval Você atrai homem? Sim Acho que não Sim Carol, vem cá Doutora Carol É advogada? Médica Médica Salisse o que, Carol? Sou clínico geral Ainda é clínico geral Já fez a prova Não, só uma vez Não, existe uma prova sim Não Eu sei Você é amiga de Carol De Carol? Você é amiga de uma cinquenta? Claro Portugal Portugal? Sou brasileiro, caralho Portugal Você gosta de montar num cavalo? Não Eu gosto de montar na égua Na égua? Mas não tem Gosto de trotar Como é que é o seu nome? Ana Maria Ana Maria, não bonito Lindo O nome da minha filha é o número cinco Amini Fala que eu sou Amini Amini Ei, Amini Tudo bem com você, Amini? Tudo ótimo Tudo bem? Você vai na Nuque sempre? Quase todo final de semana É, você vai na casa do nosso amigo lá Que amigo? Toma um ano de piscina Você tá olhando muito o meu Facebook Ei, pessoal Gente, eu chego aqui na festa do Marcinho Vem cá, vem cá, vem cá Eu quero falar com você Desde o início da festa Eu tô querendo falar com ela Tudo bem? Tudo bem Qual é o seu nome? Nome? Adriana Adriana Casada ou solteira? Solteira Ótimo, hein? Solteira Quem fica servindo o pessoal Como é solteira Você é solteira Você acha que no final da festa Ou no meio E pode rolar alguma coisa? Jovem Má Gostou, ela gostou Eu vi que ela gostou Pode acontecer? Eu tenho namorado Ah, você tem namorado? Vem cá Então tá bom, então Você não tem namorado? Não, ela tem namorado Desculpa Então quer dizer Tem namorado, né? É que eu ia conversar com você depois Mas deixa pra lá Deixa 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 mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver dorada sabe Deixa Deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora É o bloquinho do Marcinho O mato é esse amor Morou me matar O ciúme Então pessoal, esse foi o aniversário do Marcinho aqui em Bucurici Espírito Santo Rapaz, foi bom demais Várias entrevistas aí que vocês vão morrer de rir Várias meninas bonitas Sabe como é que é? Muito beijo na boca e rolou também aí Mas Próximos eventos Eu, Diego Lima, estarei com vocês aí Sempre Fazendo aquela zoeira Fazendo aquela bagunça Porque Aqui no TV Mega Zoom é isso É reverência Repiração e louqueção É noão ainda Tem muita gente que tá no ismo Eu tô noão E foi bom saber o que que rola aí Com as meninas pegando aí Missanga na cara Lanta e rola Sei lá Brilhos Então é isso Youtube.com Barra TV Mega Zoom Acesse o nosso canal lá Valeu? Quer falar com a gente? Vem cá Listen to all you motherfuckers